Agora, a super menininha precisa do corpo de um gato, manos. Tá, pernas não precisa. Nossa, tô tudo sujo de cocô, de barro, sei lá o que é isso. Agora, tem a cara do macaco ou a cara do gato. Cara do gato. Vai precisar de pelos? Retirei os pelos. Desvia do cocô. E, galera, fica até o final que eu vou falar o nome desse joguinho. Maneiro, o que é isso? Vou lutar? Nossa. Tá, agora preciso tomar um banho. Aqui, pego um monte de dinheiro. Desvia do gato. O que é isso todo no fundo? O rapaz bugou tudo. Pela primeira vez bugou o jogo. Pega o gato. Nossa, mano. Vamos ver o que vai dar. Pega tudo do gato, né? Agora dá um pulo. Olha eu aí, ó. Agora melhorei. Pele amarela. As mãos grandes. Não precisa. Só dá um pulo. Gameplay. Perfeita, galera. O nome desse joguinho é Build a Babi.